Não esperava a conclusão desse estudo, que já está publicado no Diário Oficial, para determinar qual a comunidade vai ter acertamento e em que medida vai ter acertamento. Ele respondeu mais ou menos o seguinte, não, a gente escolheu os prazeres pelo seguinte, ele já tem uma obra perto do mercado da minha vida, que é a obra da fecanela. Essa é a razão, não tem nenhuma base técnica.